Muito bom dia a todos, vídeo boletim Ondas do Sul, dia 26 do 9, 26 de setembro, infelizmente mais um dia aí, grandes preocupações, grandes volumes de chuvas para o sul do Brasil, já para o nosso estado tão castigado, essas famílias aí que estão, muitas famílias perderam tudo com tantas chuvas, e mais um ciclone na nossa costa aí, no nosso estado trazendo volumes excessivos de chuvas, a chuva deverá permanecer no mínimo até amanhã de quinta-feira, segundo os sites aí de previsão do tempo, nós somos aqui previsão das ondas, como vocês podem ver ali, o vento hoje em torno de 25 nós, ou seja, passando dos 50 km por hora, aqui agora, as rajadas inclusive passam disso, vocês podem ver a biruta ali, mal se mantém na haste ali, então bem, situação bem complicada realmente aqui em toda a costa do sul do Brasil. Aqui a câmera da Malvina, nós passamos na câmera do backdoor, que é o lado norte da plataforma do pier de Tramandei no Rio Grande do Sul, agora passando aqui para o lado sul, conhecido como Malvina também, dá para ver o poste aqui balançando bastante, o próprio equipamento, a câmera balança muito hoje, difícil a visualização das ondas aí, né, então a gente passando aqui o report mesmo, em dias de condições severas, a gente sempre faz o boletim informativo de segunda a segunda, essa câmera fica fixada aqui no pier de Tramandei, na plataforma de Tramandei, em cima da plataforma, então dá para ter mais uma ideia, as ondas hoje quebram, claro, com média de um metro, né, mas sem condições de surf, sem a mínima condição de surf. Alerta para sábado, condição aí boa para sábado, com vento terral para sábado e aquele meio metrão aí, então fiquem ligados, o programa do surf aí para sábado, nós teremos uma condiçãozinha aí para sábado. Aqui a câmera do Imbé, também o equipamento balançando, dá para ver os fios balançando aqui também, o horário está errado, depois nós vamos fazer o acerto do horário disso aqui, dá para ver aí até os pássaros com dificuldade de se manter aí, praticamente ficam voando no mesmo lugar, a câmera de cidreira balançando muito hoje, mesmo com equipamento bem fixados, hoje eles realmente acabam balançando devido às rajadas dos ventos, que passam nos 50 km por hora, mas as rajadas muitas vezes chegam a 70 e até quase 80 km por hora de vento, aí que é a previsão para hoje com esse ciclone. Então sem condições de surf por hoje, gurizada, 17 graus a temperatura da água, essa aqui é a plataforma de Atlântida, Shangri-La, no Rio Grande do Sul, o lado norte, agora vamos passar para o lado sul da plataforma de Atlântida, Shangri-La, no Rio Grande do Sul, conhecida como Godzilla, aqui também as mesmas condições por lá, então sem condições de surf, agora lá vamos dar uma espiada em Passo de Torres, já em Santa Catarina, nossa câmera que fica lá no Lissaraiva, nosso amigo da RS Resgate, está bem hoje sem nada lá, sem condições surf, vendo um pouquinho mais calmo por lá, mas ainda também com a intensidade moderada forte, aqui a câmera dos moles de Torres, que geralmente a gente consegue visualizar aqui nessa linha a Iva dos Lobos, hoje ela balança bastante e também não conseguimos visualizar devido às nuvens de chuva, finalizamos aqui com a Lagoa do Armazém, aqui em Tramandaí, aqui a vista, ao fundo vocês veem a cidade de Tramandaí, no Rio Grande do Sul, terá uma indulação hoje, claro, em apenas 5 segundos, hoje aqui, aqui abaixo nós temos um acompanhamento das ondas aqui, também do vento, então aqui vocês podem ver que as chuvas vão até quinta-feira, até amanhã de quinta-feira, então na quinta-feira nós já temos o sol e graças a Deus a partir de sexta-feira nós teremos aí o sol de volta à Costa Gaúcha, com boas condições para sábado, esperamos que as coisas melhorem rapidamente, por bem de todos aí também, e já para as famílias já estão afetadas com essas chuvas aí, e que logo as coisas se estabilizem aí no Rio Grande do Sul. Grande abençoe a todos e até o próximo boleto.